Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Um bom dia, uma boa tarde na verdade, né? Agora pra vocês. Como é que vocês estão? Beleza? Tranquilos? Tudo de boa? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, trazendo aí as novidades que chegaram no jogo hoje, no dia 28 de janeiro de 2022. Mas antes, já peço pra vocês deixar aquele like matadeiro, que auxilia demais o trabalho que eu faço aqui. Se ainda não for inscrito, se inscreva também e vem fazer parte dessa família que cada dia cresce mais e mais saudável, graças a Deus. Pessoal, é o seguinte, o que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje é o seguinte, sendo redundante, falando o seguinte várias vezes. Ó, impunhe a ira do trovão. Novas armas, galera, chegaram ao game, tá? Armas essas que eu já mostrei pra vocês aqui. Se vocês não viram, né, o detalhamento de cada uma delas, ver como elas funcionam na prática, um cardzinho tá passando aqui em cima. Nesse momento, vai lá, clica e dá uma espiada depois desse vídeo, tá bom? Então, pessoal, basicamente são armas míticas, né? E a gente não sabia quando que elas iriam chegar no game. Assim como em Assassin's Creed Odyssey, né, foi colocado um pacote novo lá de armas relâmpago, apareceu também aqui no game, nos arquivos do PC. Mas a gente não sabia quando que elas iriam chegar e tá aí. Foi hoje, dia 28. Ou tô errado? Eu que tô entrando no jogo ontem, não sei. Hoje, né? Comentem aí. Eu entrei no jogo hoje e tô vendo ela aqui. Pode ser que ela tenha chego nessa semana, né? Ontem, anteontem, eu acabei não vendo. Bom, pacote Tempestade Avassaladora. Olha, o nome é brabo, mano. Os deuses captaram a essência de uma tempestade e fizeram com que fossem forjadas armas poderosas com ela. Impunhem elas com orgulho. Este pacote contém, né, quatro armas. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos a lâmina trovejante. Esteticamente falando, ela é muito, muito bonita, velho. Lâmina trovejante. Tempestades podem esmagar casas comunitárias fortes e arrancar árvores do solo. Ataques com essa lâmina têm o mesmo potencial. Então, tome cuidado. A vantagem dela, né, o atributo dela é aumenta o dano crítico em combate. Quanto mais tempo você permanecer em combate, mais o bônus diminui. Então, tem que aproveitar e arrebentar a galera logo no início, porque conforme você vai ficando, né, lutando, conforme você vai lutando, vai diminuindo aí os atributos. Quer saber o quanto de dano, quais são a... como é que fala, mano, os efeitos, né, que a arma faz e tal? Falo e repito, já tem vídeo no canal, beleza? Depois, nós temos aqui o Arco da Ventania. Arco da Ventania. Ventos tempestuosos podem lançar um pedaço de madeira com força ou bastante pra matar um boi. Assim como flechas disparadas com este arco podem derrubar os oponentes mais poderosos. Olha aí. O seu atributo é aumenta o dano à distância, né? Então, conforme você entra em combate, você começa, né, com a quantidade, né, o percentual, que agora de cabeça, eu não lembro, vou ter que ver o vídeo, né, total. E quanto maior o tempo que você for ficando em combate, a mesma coisa, o tempo... o... o perk, né, vai diminuindo. Ela tem duas cabeças, né, uma olhando pra outra aqui, olha só que bizarro. Não sei porquê, mas me lembra dois morceguinhos, um olhando pro outro, ó. Depois, nós temos Impacto Ressonante. Impacto Ressonante. Se bem usado e com o impacto correto, um trovão ecoará da pancada como a tempestade mais retumbante já vista. Aumenta o atordoamento durante o combate. Se você permanecer por muito tempo no combate, esse atributo vai diminuindo. Por fim, nós temos o Raio Fulminante. É uma lança. Raio Fulminante. Um raio elétrico que foi capturado e moldado em uma lança. Empunhar a arma não causa dano ao seu portador. Aos inimigos, por outro lado. É, da hora. Aqui, no caso, o atributo dela aumenta a chance de crítico durante o combate. Da mesma maneira como as outras três, quanto mais tempo você permanecer na luta, mais o bônus diminui. Então, uma é feita para chance de acerto crítico. A outra aumenta o atordoamento. O arco aumenta o dano à distância. E a espada, ela aumenta o dano crítico em combate. Tá bom, pessoal? Quanto que tá valendo isso aqui? Bom, deixa eu entrar aqui em... A gente já viu ali, mas... Vou colocar aqui, ó. Pacote de armas. Ó. Essa daqui foi as armas radiantes que a gente já viu também. Mas agora é essa daqui, ó. Por mil relics, tá, pessoal? Por mil relics você pode estar levando hoje esse pacote de armas, tá? Pra galera que não curte muito, não vale a pena, né? O pessoal que não curte muito a estética da arma, curte mais um negócio de pé no chão e tal, não vale a pena. Ou a menos, né, que você tenha gostado muito dos atributos. Se você acha que vale a pena os atributos, beleza. Agora, o contrário. Se você quiser pegar também, né, esse conjunto... Pô, não gostei dos atributos, das vantagens, mas esteticamente eu achei lindo. Acho que fica maravilhoso com o set do Thor, por exemplo, né? O Deus do Trovão realmente combina muito. Sim, você pode pegar e depois trocar no Transmog pras melhores armas que você tem, né? Só colocando a estética delas aqui. Mil relics é bastante coisa, na minha opinião. O conselho que eu dou, o que eu faria é aguardar que elas saiam no Reda. O ano começou e esse mês, né, foi assim, um mês bem, assim, legal no Reda, galera. Foi bacana. Dizer pra vocês que essas armas podem demorar, não sei, não posso mais. Porque se todo ano, né, for igual esse mês de janeiro, a gente tem boas chances, né, de chegar a itens bons no Reda. Eu aguardaria. Mas comenta aí se você vai pegar, se você acha que vale a pena pra você. É um pacote diferente, com armas muito diferentes. Pelo menos esteticamente eu acho que é legal, saca? Só que como eu falei, eu esperaria no Reda. Bom, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí no vídeo se você vai ficar com elas ou não. Se pretende e qual o uso, beleza? Não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais. O link está aqui na descrição. Espero vocês na live, né, de hoje, às 21 horas, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!